Olá pessoal, aqui o professor Diego Leitão. Nesse momento, nas minhas mãos, uma questão que envolve força e equilíbrio da edição de 2019 do Enem. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 quilogramas está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros vezes segundo a menos 2, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Excelente questão e muito prática. Perceba comigo, olha só. Vamos aqui fazer uma análise breve da situação que nós temos aí. Essa linha é o eixo horizontal e essa linha bem aqui é o eixo vertical. A corda Slackline está sendo desenhada agora mesmo. Bem aqui é onde pela esquerda ela está presa na árvore e bem aqui é onde pela direita ela está presa ela está presa na árvore também. Eis aqui a corda. Aqui são apenas os eixos vertical e horizontal. Segundo o enunciado, nós tínhamos um ângulo de 10 graus com a horizontal. Portanto, veja, bem aqui assim, ó, esse ângulo vale 10 graus e bem aqui assim, ó, 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 ah, esse ângulo aqui vale 10 graus. Esse ângulo é o mesmo que esse, eles são alternos internos. Esse ângulo é o mesmo que esse aqui, 10 graus. Excelente. Nesse momento eu gostaria que você me acompanhasse e percebesse qual é a força com que a garota, a atleta, comprime a corda nesse ponto aqui, gente. Ah, professor, essa força é a força com que o pé dela empurra a corda para baixo. Ela terá o mesmo valor que o seu peso, embora a força seja anormal. O valor será exatamente de 800 newtons, que é a massa vezes a gravidade. Bem aqui, ó, nós temos certamente, graças à presença da corda, veja, uma tração T pelo lado esquerdo e igualmente nós teremos também, observe comigo, atenção, pelo lado direito, também uma tração T. Afinal de contas, é a mesma corda. É ideal que a gente decomponha a tração T por um lado e pelo outro. Bem aqui, ó, pela esquerda e bem aqui pela direita, nós teremos T cosseno de 10 graus e bem aqui T cosseno de 10 graus. Excelente. Para cima, bem aqui, observe e também bem aqui, quem nós teremos? As componentes que serão T seno de 10 graus. Ótimo. E aqui, T seno de 10 graus. Muito bem. Nesse momento, como a gente já decompôs, eu vou então eliminar a tração T pelo lado esquerdo e também vou eliminar a tração T pelo lado direito. Observe então que na horizontal, seguramente eu posso dizer que essa cancela o efeito dessa, são exatamente iguais, mas em sentidos opostos. E agora, na vertical, a gente vai poder dizer o seguinte, para manter o equilíbrio. Para cima, duas vezes T, vezes o seno de 10 graus. Muito bem. E para baixo, 800 newtons. Com isso, a tração T acabará valendo, então, 800 dividido por duas vezes o seno de 10 graus. Ah, então a tração T vai valer 800 sobre duas vezes 0,17, que foi o que ele sugeriu aí. Nesse momento, então, vamos fazer a conta e indicar a resposta correta. Portanto, observe comigo, essa resposta será exatamente 2.400 newtons, que é 2,4 vezes 10 ao cubo newtons. E conforme a gente pode perceber, é o que está indicado na alternativa B de dado. Excelente questão. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, gente!